Oi, crianças! Vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados com o Bob e o Trem! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Isso não foi divertido? Nós vemos em breve! Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o Trem Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dickory Doc Ao relógio o ratinho subiu Bateram quatro horas Ele foi embora Hickory Dickory Doc Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Tick Tock Hickory Dick Tock Tick 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 To Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Oi crianças! Vocês conhecem a família do Bob e o Trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o Papai Trem Papai dedo, Papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é Irmã Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem Neném dedo, Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, Papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a Mamãe Trem Mamãe dedo, Mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o Irmão Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é Irmão Trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o Neném Trem Neném dedo, Neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo Até a próxima Ei, crianças Isso é um dia tão lindo Vamos dar uma volta com todos os nossos amigos Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós Isso é um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós Isso é um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós Está um dia tão bonito Pelo vale iremos nós Ouvindo os passos Chirando pelo vale iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Está um dia tão bonito Através da floresta iremos nós Pelas sombras dessas águas Através da floresta iremos nós Através da floresta iremos nós Está um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o trem Chuva, 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 vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora